Últimas notícias do mercado da bola. Fortaleza anunciou a compra do meio Emanuel Martínez, que chega do América Mineiro por R$ 8 milhões. O lateral-direito Marcos Vinícius, ex-Maringá, reforça o Havaí na temporada. A Atalanta da Itália prepara uma investida por Fabrício Bruno do Flamengo para a próxima janela. Espera-se uma oferta superior a 10 milhões de euros. O Cruzeiro avançou no acerto com o Fernando Seabra para assumir o comando técnico. O Internacional tem interesse no meio-campista Juan Ardoni, do Rassing. O jovem argentino está avaliado em 6 milhões de euros. O Manchester City já tem um acordo com o meia Lucas Paquetá para um contrato de longa duração. Resta ainda acertar os detalhes com o West Ham. Santos tem interesse e pode iniciar negociações com o goleiro Carlos Miguel, do Corinthians. O meia-atacante Thiago Galhardo está de saída do Fortaleza. O jogador pediu para ser liberado e o destino deve ser no Goiás.